Olá, alumiga, olá, alumigo. Vem dar um recadinho rápido aqui, tá? Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos, começou com uma, e aí eu decidi ver, encontrei várias, me conectando a alguns partidos políticos, dizendo que por causa da propaganda política que está acontecendo, não sou apoiador de nenhum, nenhum político que está aí, vou votar, porque isso é importantíssimo, tá? Mas o voto é secreto, cada um que guarde o seu. Não apoio nenhum deles, mas eu já tenho a minha decisão aqui dentro de mim. Então, vocês que me mandaram mensagem no celular, perguntando se eu estou coligado, não, gente. O YouTube é um sistema de propagandas que fica aberto, mas a gente pode bloquear algumas coisas que eu vou fazer agora, tá? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Saúde Ao A Livre é sozinho, a gente não tem apoio de ninguém. Só de vocês mesmos, que me ajudam a manter o canal aqui sequencial, seguindo com o apoio de vocês para o Doi Um Real para o canal. E você que quer participar das aulas do Meet, chama a gente no e-mail. O que é o Meet? Onde eu vejo vocês, e não só vocês me assistem. Eu vou ver o local que vocês fazem a ginástica de vocês, tá? Mas o motivo desse vídeo é avisar vocês a isso. Não estou apoiando ninguém, e estou tirando as propagandas políticas do nosso canal, tá bom? Beijoquinha, boa aula para você, e amanhã teremos aula na sexta-feira, dia 30 de setembro, tá? Às 18h30. Te espero na ginástica, ao vivo. Quer participar? Saúde ao A Livre, arroba gmail.com. Me chama lá.